Música Boa extensão sapos nesta manja A sair com os carros da lavagem A confundir rengues com miragem Bitch, mas não cabe na garagem Tanto mal alado deixou minjado, neste caso pode ser que o chaps o afasta 5 ou 6 macacos na bagagem O resto é apostar-me vassalagem Bitch, eu toco os olhos onde a metes Olhos no teus bandas Sou caçadeira que correm com os atletas Dos que só cortam metas com gargantes Habituada linda com patentes Mentiras na minha vida foram tantas Eu fiz uma carreira a molhar cuecas Boy, tu fizeste a tua conta tanga Tipo o som do rock mas só tiro um foto Pra que alguém os note na esperança contra a vida atenda Eu vejo-os no blog, querem bife o soco, põem b no top Carne fraca, pão ganinha, drena Manda vir um cop, manda vir o pop I don't give a fuck, manda fuck a gente brinda mesmo Querem ver o top mas só vir um pop Não, 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 deixa-me dar o flow Há quem se alimenta medo e venta Queda raramente diferente Só mente, só mentes Pazesas queres mostrar pra tempo carente Compendo-te na prega mas não frente a frente Parêntes, mete-te a pega se o agente tiver presente A gente só nega pra que eu sou ridente Não assente os dentes na merda que eu cumprimento A gente não mente na régua e a tua gente Talvez nos lembre os tempos da pedra vai a ser Conta-me outra vez a história de como antigamente É que era muito, muito cool, mesmo muito, muito cool Bitch acaba com o inquérito A querer tirar o mérito que é muito, muito cool Podes crer que peletinas são juntas sem brasa E a trabalhar pra bronze A comer em cabeças dos outros Só pra estar no once Quando eu pra dizer a verdade Já só quero estar longe Pai a ser Pai a ser Vamos a bater Pai a ser 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 Memo é ver que a B está no campo Pra pôr o David lá no canto Mas é pra fazer razia e estopando cada dia Vês que a forma rude com que eu janto o B está no sangue Tudo em estado de avaria quando o mundo te avalia Qualquer puto tem mania que é mais bipla do gang Eu não vi pela quantia mas a conversa rabia Dois me livros mamma mia eu sou tito lá no banco Se este é pra ver quem vira pra taca tu gira mas saca Se ouvir alma não vira casaca se a vira é macaca Qualquer um se tem rir chama taca no fim chama bacca Xotopia tu vê chama cracka bufi chama traca Que já na xirca língua tem prada vai ficar bem prada Por isso é que eu tô linda tem prada não fica lembrada Entrada mônica dentada espera isso é linha da zambuja no critério Linha da zambuja da matéria Suta barra 7 tic fd sec mic sec tip Põe o alter ego a fazer megas Eu ponho o alter ego a fazer megas não querem o Iberi querem o genérico Critérios na pene pede-me querem e bof Não quero é dizer império com o bérico No prédio do bene é que eu descobri que eu tenho um derby na reda férios Querem um beri tomo o mérito na América era império Mas eu tô ready pra romper a fronteira inteira Iberica Só fazer hipopo eu quero e me feri os dedos querem vir com o meu filho Wow! E na cara flexi minha cena é coca Lua cena é Pepsi Quando eu puse o game nunca fique sem rest Tem coisa de tudo é Brexit Querem que cê chuma um da minha vida Faz a minha vida, bro Faz a minha vida É longe que manda de ver o frango Querem botar na pera Faz a minha vida Querem que cê chuma um da minha vida Faz a minha vida, bro Faz a minha vida Faz a minha vida, da vida Querem que cê chuma um da minha Querem botar na pera Tornar na pera Querem que cê chuma um da minha vida